Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Etienne Medeiros, sou embaixadora desse projeto lindo que eu amo fazer parte, que é o projeto Inspire. E hoje eu vim falar aqui com vocês sobre menstruação. Eu como nadadora, muitas nadadoras vivem um tabu, às vezes vivem dificuldades, fases na adolescência como mulher. E eu tive sim algumas vergonhas, principalmente porque a gente usa maiô o tempo todo, às vezes vaza a menstruação. Hoje a gente tem uma marca muito profissional, onde ela deu acesso a meninas usarem maiôs absorventes. Isso é uma revolução para o nosso esporte. Eu fui uma menina que tive muita TPM, muita cólica, pouco fluxo, mas muitos tabus. Por isso a importância de você ir buscar um profissional. Viva o universo feminino como um universo único. Beijo!